O grupo de policiais civis, penais e militares fez uma manifestação na tarde dessa sexta, reivindicando melhores condições de trabalho e a reposição da inflação nos seus salários. Aposentados também participaram do ato. Durante vários momentos, eles citaram que não queriam aumento apenas a reposição da inflação, já que a categoria, segundo eles, soma perdas salariais desde 2016. Eles saíram da Praça Raposo Tavares e seguiram pela Avenida Brasil, e, em alguns momentos, obstruindo o trânsito também por ali. Celestino, justa a manifestação? Justíssima. A gente já comentou a respeito disso. Santa Catarina teve uma equiparação que foi feita pelo ex-governador Maria Louca, o Requião, de 2012. Santa Catarina deu R$ 2.300 para todo mundo. Então, essa reposição que o Ratinho dá, vamos dar para o coronel a mesma porcentagem que ele dá para o soldado, eu não acho justo, porque 3% de R$ 40 mil é muito dinheiro. Agora, equiparar o salário igual para todo mundo é mais justo. Foi o que foi feito lá em Santa Catarina. Então, um governador que reveja o vizinho, vai lá conversar com o vizinho, o estado vizinho, para copiar, para fazer o mesmo. As boas ideias devem ser copiadas. Rigon. É, claro. Tem sindicatos, categorias que são organizadas, tem problemas que são antigos, fazem parte da estrutura funcional do Brasil como país, como governo, como nação. Mas, de outro lado, você vê tratamento diferenciado na própria polícia. Vamos citar já que qualquer coisa, cito o presidente da República. Estão dando, estão tirando da PEC dos pregatórios, dinheiro para os policiais do Distrito Federal, que já foram beneficiados lá atrás com 8%, os únicos, com 8% de reajuste. Então, você cria castas, você diferencia na própria categoria. E sempre, sempre, Distrito Federal sempre teve a polícia mais bem paga do país. Então, hoje, não é uma preocupação de governo. É aquela coisa que só pensa em política. E isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Essa diferença, essa discussão, esses protestos, independentemente de passarem por sindicatos organizados, se no Paraná ou se dá a Spen, isso vai continuar por muito tempo. A reforma, se um dia vier a ser feita, vai demorar, hein? Vai demorar e teria que ser profunda, o dia que acontecesse. Professor Aquito? Isso, essa questão dos aumentos recentes chama muita atenção. E chama mais atenção agora da Polícia Militar dos não aumentos também. Eu já comentei aqui outro dia, que no site da Assembleia Legislativa do Paraná, o aumento foi de 3% para o servidor público do Estado. Não de 45%, como o governador e o secretário Federer quiseram fazer a população acreditar. E vou colocar um contraponto aqui, Vitor. O aumento da verba de gabinete dos deputados seduais, aquele que você trata como autoridade, foi de 18% de um ano para outro. E esses 3% que foram dados, foram para correção salarial de 7 anos, Rigon. É mole? Não recompõe nem as perdas monetárias, que dirá chamar isso de aumento. Então, são reflexões, nós estamos indo para eleitoral, para que o eleitor que escolhe quem vai tirar o couro dele, quem vai esfolar o couro dele, vote com mais qualidade. Francês, é reincidente isso que o professor Akita acabou de falar, de fatiar o reajuste, a reposição da inflação dos funcionários públicos, dos servidores. Justa essa manifestação da PM, da Polícia Civil, enfim, a gente fala tanto aqui, pedindo ações mais efetivas, ostensivas, e quando a gente vê, eles estão, desde 2016, sem reajuste. É justo essa manifestação agora? Justíssima, veja nessa manifestação da APC, também a presença da PM, que os PMs não podem se manifestar. E eles estão juntos ali, estão manifestando em nome deles também. Cá entre nós, os governos não pagam o que as polícias deveriam receber. É duro você sair de casa para trabalhar, cumprir um turno como policial, e você não sabe se vai voltar vivo ou se vai voltar, né? E esse pessoal ganha muito mal, põe a pele na mira dos marginais diretamente, e formou-se aí uma indústria da insegurança pública em torno disso. O policial fora de serviço, ele vai ser segurança de supermercado, de loja de joias, de shopping. Então, não sei se ele tem tanto interesse, às vezes, em que, como fardado, que tem tanto bandido preso, porque às vezes ele pode perder um bico lá, né? Agora, essa indústria também está mostrando resultados no âmbito político. São muitos policiais que são vereadores, prefeitos, deputados. E tem isso, melhora ou piora? E eu não estou vendo essas bancadas da bala que eles falam aí, melhorando a segurança pública. Então, o negócio que está se usando, quando começa a se usar politicamente, não tem solução. É como a seca no Nordeste. É como a seca no Nordeste.